São Paulo que amanhece trabalhando São Paulo que não sabe adormecer Porque durante a noite Paulista vai pensando Nas coisas Que de dia vai fazer São Paulo todo frio Quando amanhece Correndo no seu tanto de fazer Na reza do Paulista Trabalha o Padre nosso É a prece De quem não tem que vencer Começou um novo dia Já volta quem ia O tempo é de chegar De tempo eu chego primeiro Se tempo é dinheiro Melhor vou faturar Sempre ligeiro na rua Como quem sabe o que quer Vai o Paulista na sua Para o que der e vier A cidade não desperta Apenas acerta A sua posição Porque tudo se repete São sete e as sete Explode em multidão Portas de aço Portas de aço levantam Todos parecem correr Não correm de Correm para Para São Paulo crescer Vão embora Vão embora Olha agora Vão embora Olha agora Vão embora Vambora Vambora Vambora